Alô, meu povo! Vai começar de novo! Galera, hoje o assunto do canal está daquele naipe. Chega aqui. Vocês sabiam que tem dupla onde o parceiro da dupla é assalariado? Tem dupla que o parceiro trata o outro parceiro como um empregado da dupla? Você sabia que tem aí alguma dupla sataneja que trata o parceiro literalmente como um empregado? E de repente, se o parceiro não fazer do jeito que o outro quer lá, é mandado embora e coloca o outro no lugar e segue o baile. É por isso que tem algumas duplas por aí que não param com o parceiro. Qualquer coisa, usando a bola, sai e vai para outro lugar e assim por diante. E Rick Renner? Ela. Ela. Nós sabemos que o Renner já declarou que ele era assalariado. assalariado na dupla. O Renner era assalariado. Ele criava um salário ali para cantar na dupla e era tratado como um empregado. Então, chegou ao ponto do Renner não ter direito nem de conversar com o Rick. O Rick não falava nada com o Renner. Porque às vezes até o empregado conversa com o patrão. Mas no caso do Rick Renner, chegou ao ponto do Renner não ter acesso ao Rick. Para o Renner falar alguma coisa para o Rick, tinha que falar para o investidor. Para o investidor repor essa conversa ao Rick e para o Rick responder para o Renner. Lembra umas duas situações dessas? Como é que um negócio desse pode ir adiando dessa forma? Porque dupla é parceria. Dupla é feito de dois. Certo? E essa questão de parceiro de dupla ser tratado como empregado, isso é mais comum do que você imagina. Só que às vezes o parceiro, às vezes por vergonha, não quer falar. Ah, eu sou empregado da dupla. Eu sou o segundo avós, eu sou o primeiro avós, mas eu sou apenas o empregado. Muitos não querem falar. Mas que é a verdade é que tem muitos assim, tem. Não estou falando que são todos, mas tem. Existe sim. Dupla aí, onde um é o patrão e o outro é o empregado, literalmente. Vou colocar para vocês aqui algumas falas aqui do Renner. É do Rick Renner. E, gente, eu fiquei espantado. Eu fiquei assim, falei, caramba, como é que pode chegar a esse ponto, né? E o Renner, tadinho, disse assim, olha, eu me sujeitei a isso porque eu precisava trabalhar. Nós voltamos, foi uma negociação, uma burocracia muito grande, onde a conversa de nós dois ia ser, ele tivesse falado alguma coisa para mim, ele ia falar primeiro para o investidor, o investidor era o porta-voz, falava para mim. Eu não queria conversar. Você vai voltar como funcionário, vai ter um salário. Se ela assalariar. E eu não ganhei o carro. Mas o Rick continuava ganhando o caixinho normal, dividindo esse bruto depois das despesas com o investidor. Isso foi uma condição, Renner, para voltar na segunda vez? Eu só voltava se fosse assim. Eu falei, aceito porque com o tempo vai mudar. Então. Não mudou. Ele sempre foi muito assim, de ditar, de querer fazer e tem que ser desse jeito, e acabou, e vai fazer. E aí, eu queria fazer algumas músicas universitárias, e ele não queria fazer. Mas naquela hora eu vi que a minha voz era menor ainda como funcionário. E muitos parceiros de dupla aí que se sujeitam a isso, é porque precisa trabalhar. E às vezes o cara não quer recomeçar do zero uma carreira com outro parceiro. O que eu quero perguntar para vocês? Vocês conhecem? O que vocês acham aí que é meio que empregado um do outro aí? Onde um da dupla é um empregado e o outro é o dono? Deixem nos comentários o que vocês acham aí?